Música Vou fazer aqui pra vocês entenderem Então primeiro eu seleciono aqui Damos um extrude Tanto embaixo aqui quanto em cima Damos aqui um extrude, ok Damos um extrude aqui na lateral também Selecionamos todo o nosso modelo aqui na lateral Aplicamos esse novo extrude E agora Damos um ring aqui na borda pra poder reforçar Connect com três segmentos mesmo Nesse caso aqui eu vou colocar dois Pra ficar mais fácil E seleciono aqui através da vista front No meu caso aqui a vista front Ela mostra a lateral E reduzo essa chapa aqui Veja que agora já ficou mais Fechado essa parte E pra poder finalizar aqui Aqui aconteceu algum erro Não sei exatamente o porquê Vou dar um CTRL Z aqui pra poder Identificar Ah sim Aqui havia um recorte Como vocês podem ver Vamos remover esse recorte E agora sim Deixe-me ver aqui do outro lado Do outro lado não tem Aplicamos o extrude Conectamos aqui Através até mesmo de um ring Connect E reduzimos esse tamanho aqui desse objeto Então vou reduzir aqui essa chapa Ok E como eu falei pra vocês agora Podemos finalizar aqui através de um ring Connect Vou colocar aqui dois segmentos E mesma coisa aqui na lateral Aqui realmente tem algum probleminha acontecendo Aqui algum erro de malha Nós temos que ver aqui o que está acontecendo Provavelmente aqui tem algum probleminha Nesse ponto aqui Mas enfim No meu caso eu posso executar aqui A simetria Que ela já vai corrigir isso pra mim também Já que eu tenho um objeto que é simétrico Então vamos aplicar aqui a simetria no eixo X No eixo Y aliás E pronto Aqui já corrigiu já pra gente Aplicamos agora o Turbo Smooth Certinho Nossa cesta aí está praticamente pronta Próximo passo então É a rede É o próximo desafio na verdade Pra gente poder fechar esse assunto A rede É um objeto muito em particular aqui que eu tenho Que é um certo desafio Vou colocar pra você sendo bem claro A rede aqui nós temos que modelar um objeto Eu poderia modelar essa rede high poly Com muitos detalhes Porém eu já sei que lá na frente Isso vai me atrapalhar Então eu pretendo modelar ela O mais low poly possível Só que sem perder as características Quais são as características Daniel? As características são Essas emendas Por exemplo aqui nós temos os nols Temos aqui também Essa curva aqui em cima Essa espécie de curva dessa tira Então são algumas características Que se a gente preservar O objeto ele fica mais realista Aqui embaixo também vocês vão notar Que essas cordas aqui Elas se emendam né Então tudo isso a gente vai tentar Manter o máximo possível Então vamos lá Pra gente poder modelar esse objeto Eu vou utilizar o recurso simetria Mais uma vez Então eu vou vir aqui na vista front Vamos dar um height selection Aqui no que já está pronto E vamos salvar o nosso modelo Pra poder garantir que não vai dar nenhum problema Porque a partir de agora A modelagem ela vai se tornar pesada Vamos lá Vista front Botão F Vou criar aqui um plane Um plane simples Aí esse plane eu vou converter Como edit poly Vamos fazer aqui uma conexão Cruzada E vou deletar a metade desse objeto Certo? Deletei a metade desse objeto Agora eu vou pegar essa parte de cima aqui Do meu modelo Eu vou fazer o seguinte Vamos fechar aqui Com o modificador de escala Ok Vou criar aqui Uma cópia desse objeto Vou criar aqui uma cópia Antes de criar essa cópia Eu tenho que fazer o seguinte aqui Vou aplicar uma simetria Nele Vamos aqui em symmetry Ok Agora sim Vou criar três cópias Temos aqui uma quantidade de Dois objetos Ou três cópias no total Vou jogar esse objeto aqui Lá pra cima Mais ou menos aqui Tá? Agora podemos Mais uma vez Converter esse objeto aqui O inicial Como edit poly Vou dar um itet Vou juntar todos esses objetos Ok Próximo passo Selecionamos todos eles Vamos ver aqui Através da perspectiva Pra entender E eu vou aplicar aqui um bivel Então um bivel Vamos reduzir o valor do bivel Aqui também E essa parte aqui Eu vou tentar fazer pra vocês O que seria aquele null Aquela parte do null Perfeito Vista front mais uma vez Vamos conectar esses objetos agora Eu vou fazer aqui uma ponte Certo? Agora nessa ponte Eu vou fazer aqui A centralização desse ponto pivô Então eu vou vir aqui em hierarquia Effect pivô Only center to objects Posso excluir Nesse outro lado aqui E aplico a simetria Então vamos aplicar o simetria Mais uma vez Vamos dar um flip E vejam que a simetria Foi aplicada Certo? Agora que eu tenho Esse objeto aqui Em simetria Eu posso converter ele Como edit poly Posso excluir Boa parte desse modelo Então vejam aí Que praticamente Não vai sobrar Quase nada Né? E agora eu vou começar A criar as cópias Então nesse caso aqui Por exemplo Eu vou criar uma cópia No eixo x No eixo y Aqui no caso Tem que ser como cópia Marcando aqui a opção cópia Vamos mover esse objeto Para baixo E agora eu vou utilizar A minha ferramenta snap Snap toggle Essa snap toggle Ela já vem marcada aqui Por padrão Como vertex Com ela habilitada Meu vertex aqui Eu vou capturar esse vertex E vou colar aqui No meu objeto Vejam que fez esse formato aqui Certo? Mais uma vez Vamos copiar aqui No nosso eixo y Para a gente poder Continuar aqui Eu vou juntar Os dois objetos também Para poder adiantar Esse caso Vamos tirar Essa parte de cima Inicialmente E vamos fazer novamente Um clone desse objeto Então vou criar uma cópia Vamos juntar aqui Com o snap toggle Snap toggle O atalho é o S Tá? O botão S aqui Para poder ativar E desativar Damos aqui Um itet Mais uma vez E copiamos Mais uma vez Esse elemento Então joguei aqui Para baixo Vou utilizar O meu snap toggle E vamos dar Um itet Novamente Ok Essa parte Está pronta Agora eu vou aplicar A simetria A esse objeto Vamos lá em symmetry E aplicamos a simetria Com flip aqui Converto esse objeto Como edit poly Vamos converter aqui E agora vamos soldar Os pontinhos Que estão soltos Então vejam Que aqui nós temos Pontinhos soltos Aqui na simetria Não Mas aqui em alguns Locais vamos ter Por exemplo aqui Tá? Então nós vamos selecionar Todo o nosso modelo Vamos clicar Sobre o botão Weld Mais uma vez Para poder fazer Essa soldagem Do nosso objeto E agora vamos fazer Aquela parte de cima Da rede Então nós temos que fazer Essa curvinha aqui Da cordinha Para a gente poder fazer Essa curvinha Eu vou deletar Essa parte de cima Aqui Vamos fazer aqui Um collapse Vamos dar Um colapso Aqui nesses dois Pontinhos de vertex Vamos levar Lá pra cima Aqui também Já tá junto Tá colapsado E agora aplicamos Aqui um chamfer Vou aplicar o chamfer Mais ou menos Nesse ponto aqui Aqui tá bacana Vou deixar um chamfer Aqui um pouquinho menor Pra gente poder Ter liberdade Pra trabalhar E agora vamos Puxar esse chamfer Aqui mais pra cima Já que a corda O barbante Aqui como vocês podem ver Deixa eu abrir Aqui do lado Vocês vão ver Que o barbante Ele estica Então nós temos Aqui o barbante Mais esticado E no finalzinho Aqui ele é mais próximo Então voltando Pro modelo aqui Eu vou tentar Fazer esse mesmo efeito Tentar aumentar A parte De cima Vamos distanciar Bastante aqui E conforme Aqui nós vamos Chegando no final Vamos reduzindo Pra isso eu vou utilizar Aqui o modicador FFD 2x2 também Vai ajudar um pouquinho Certo? E temos aqui O nosso Efeito da cordinha No caso do barbante Vou converter Esse objeto Como edit poly Mais uma vez E agora eu tenho Que criar 12 cópias Antes de criar As cópias Eu vou adicionar Aqui algumas divisões Então vamos fazer Aqui alguns Connects Nessas partes aqui E aqui embaixo Também eu já quase Esquecendo Também tenho que fazer Esse mesmo efeito Tá? Então vou fazer o efeito Aqui nessa parte de baixo Depois eu tenho que fazer Uma ligação Na continuação Então eu tenho que pensar Aqui de como Que vai ficar Esse efeito aqui Então pra isso Eu vou fazer o seguinte Vou selecionar Esse polígono aqui Vou dar um Detet Como clone Vamos clonar Esse objeto Selecionamos Esse objeto agora Vou centralizar O ponto pivô Pra ficar fácil Vou mover pra baixo Vamos girar Em relação ao eixo Z Sem clone Ou sem cópia Ou nesse caso aqui Eu posso simplesmente Girar ele 180 graus Vou girar 180 graus aqui Botão F3 Eu percebo Que a malha Tá ao contrário Então vamos girar Também Colocar aqui 180 graus Agora eu vou ver Se o encaixe Tá certinho aqui Aparentemente Tá certinho Vamos juntar Essas duas peças Com o e-test E damos aqui Um weld Pra poder soldar Esses pontinhos De vertex Ok Próximo passo Agora sim Vamos criar As cópias Então vamos voltar Pra perspectiva Aqui Botão F Vamos ativar O nosso snap toggle E agora sim Vou pressionar O botão shift Aqui Em cima desse pontinho De vertex Pressionando shift Vou arrastar Vou copiar Aqui do lado Quantas cópias Daniel Eu tenho uma cópia pronta Então preciso de mais Doze cópias Afinal nós temos Doze conexões Lá no nosso cesto Certo Então colocamos aqui Onze cópias Onze cópias Ok Vejam que agora A rede Ela começa a aparecer A partir desse momento Eu vou salvar Mais uma vez Porque agora É muito provável Que vá travar Aí o projeto Mas eu vou Continuar aqui Pra gente Então primeiro Vou dar um Intet list Aqui Juntar toda a nossa lista Agora eu vou soldar Os nossos pontinhos De vertex Através do weld Vejam aí Que soldou Perfeitamente Vamos voltar Aqui pra perspectiva Agora Quero ver O que que está Acontecendo Com o meu modelo Ele ficou escuro Certo Vou selecionar Todo o modelo Aqui E vamos dar Aqui um flip Pra ver O que que está Acontecendo Não está tudo ok Isso aqui é o normal Normal o que que é Nós vamos ir aqui Em polygon Smoothing groups Vamos dar um Clear all E agora sim Nosso modelo Está aqui Aparecendo Aqui ao lado Deixa eu ver aqui Ah tá Esse modelo Ele acabou Copiando Aquela textura Que nós vimos Aqui do lado Porque nós Acabamos juntando Com esse modelo Aqui também Então eu vou dar Aqui um Detet Vamos separar Esses dois objetos Ok Esse detet Aqui acabou Separando Só Só uma cópia Então eu vou Deletar esse objeto E agora eu volto Arrastar um material Vazio aqui Pra minha rede Então arrastamos O material vazio Ok Agora sim Nós tínhamos Aquela imagem Da cesta Aplicada ao nosso Modelo Continuando aqui Agora nós vamos Deixar Esse efeito Da cordinha Do barbante Aqui um pouco Mais espesso Mais grosso Então pra isso Vamos lá na vista Front Primeiro Vamos dividir O nosso objeto Aqui Colocar alguns Segmentos Nele Eu tenho que Selecionar Aqui o meu Que seria O nosso barbante Vamos selecionar Aqui essas laterais Essas linhas Retas Aqui Nessas linhas Eu vou adicionar Aqui algumas Conexões Talvez o botão Connect Então vamos ver Aqui como Que vai funcionar Vamos colocar Aqui Connect Eu vou colocar Aqui Três conexões Certo E agora Eu tenho que fazer Aquele detalhe Que faltou Aqui embaixo Essa emenda Aqui da cordinha Que acabou faltando Então vamos fazer Aqui Nessa parte Aqui do meio Eu vou fazer O seguinte Vamos conectar Aqui essas duas Edds Através do bride Vamos colocar Aqui um Connect Triplo Com três segmentos Vou colocar Aqui três divisões Essas três divisões Aqui Vamos descer Manualmente Descemos mais um pouquinho Ok E agora sim Volto A fazer Esse objeto Mais uma vez Parece ser um pouco Trabalhoso Mas é necessário Isso aqui Infelizmente Não tem como fugir Não Quando nós Trabalhamos com Objetos Que tem muitos detalhes Nós acabamos Tendo que Fazer e refazer Algumas vezes Então é o que Está acontecendo Aqui Vamos tirar Aqui Esses polígonos Vamos excluir Todos eles Ok Agora sim Eu faço a cópia Mais uma vez Habilitei aqui O nosso SnapTogle Pressionei o botão Shift Faço aqui a cópia Com onze cópias A essas onze cópias Nós vamos Juntá-las Com o botão ItetList Então agora Vem aquele momento Terrível Muito cuidado Mais uma vez Eu já ia juntando O nosso modelo Vamos dar um Hide nele também HideSelection Agora sim Vamos lá em ItetList Juntamos todos os objetos Soldamos os pontinhos De Vertex Através do botão Weld Soldá-los aí Vamos copiar Esse objeto Então vou copiar Aqui em relação Ao eixo Y Tenho que girar Agora com a nossa Ferramenta Miro Vou colocar aqui Como não clonar Não ter nenhum clone Desse objeto E vamos girar Aqui em relação Ao eixo Y Vejam aí Que eu vou aproximá-los Agora Aproximamos aqui Os dois objetos Deixar uma aproximação Média Que é através Da vista perspectiva Para a gente Poder perceber E agora sim Juntamos Os dois objetos Com a ferramenta Itet Selecionamos aqui As bordas Desse objeto Todas as bordas E vamos aplicar O Bride Então Nosso botão aqui De ponte Vai criar uma ponte Nesse objeto Só que nessa ponte Eu já sei Que nesse finalzinho Dos dois lados Eu tenho que remover Esses polígonos Então vamos lá Na vista front Mais uma vez Vou selecionar Aqui através Da vista front Vou vir tirando Aqui a parte Da seleção Então fica mais fácil Assim Vou mostrar para vocês Daqui a pouquinho Fica mais fácil Desse modo Então Vejam aí Que as laterais Foram selecionadas Aqui acabou Que não selecionou Como vocês podem ver Mas tem que estar Bem selecionadinho Aqui toda essa parte Para a gente poder excluir Aqui agora Eu vou excluir Vamos ver Se aqui em cima Está ok Selecionamos tudo Excluímos Vamos lá Do outro lado Agora Fazemos o mesmo procedimento Selecionamos Todo o nosso objeto Na vista front Aqui Eu vou tirar A seleção dele Vamos deletar Esses polígonos E para poder finalizar Agora Vamos aplicar O nosso modificador Band Então vamos lá No modify list Band Meu band Eu quero girar 360 graus Em relação ao eixo x Então aqui vocês vão ver Que ele vai girar Até fechar a nossa cesta 360 graus Certinho 360 graus Vocês tem que reparar Se fecha direitinho Aqui Se dá a conexão Que fecha Certinho No meu caso Aqui fechou Certinho Converta esse objeto Como edit pole E para poder finalizar Nós vamos selecionar Aqui as bordas Que estão soltas Aqui temos uma borda Aqui temos outra Enfim Temos várias bordinhas Aqui Convertemos como Vertex Control Vertex E Weld E assim nós vamos ver Aqui Vamos olhar de perto Agora os pontinhos Vão estar soldados Perfeitamente Toda a extensão Aqui do nosso objeto Ok Em seguida Nós temos que fazer Agora o formato Lá da nossa tela Da nossa rede Então eu vou voltar Aqui a exibir Todos os meus objetos Da cena Vamos centralizar O ponto pivô Aqui também Através da hierarquia Vou centralizar Essa rede Aqui lá No local Que eu quero Que ela fique centralizada E agora manualmente Aqui eu vou Colocá-la Aqui no local Observem que Essa conexão Da rede Aqui ela não vai Dar direitinho Não vai conectar Direitinho Porque nós não temos Aquele giro Da telinha Aqui tá Aquele giro Que seria Como se fosse Meio giro Aqui Eu vou tentar Fazer o seguinte Vou selecionar Aqui Através da vista Top Selecionar Toda essa ponta Aqui E eu vou Girar aqui De forma Unitária Então vamos Girar aqui Selecionar De forma unitária Realmente Aqui complica Um pouquinho A coisa Então eu vou Fazer o seguinte Vamos girar Aqui Uma por uma Tá Pra poder Fazer aqui O nosso caso Pra ficar bonitinho O nosso modelo Já que eu não estou Conseguindo centralizar Aqui Vamos tentar Aqui mais alguns Testes Realmente Não vai centralizar Mas enfim Tentar aqui Com a seleção De polígonos Com a seleção De polígonos Funcionou Ótimo Então a gente não precisa Ir um por um Eu vou girar Aqui manualmente Dou um shrink Giro mais um pouquinho Vou girar Mais um pouquinho Aqui Vamos dar um Um grown Mais um grown E aqui está O nosso desenho Aqui da nossa tela Certo Vamos visualizar Todos os objetos Mais uma vez Vou posicioná-los Agora no local Correto Como vocês podem ver Aqui dá certinho Os encaixes Todos eles estão Dentro aqui do local Que deveriam estar Obviamente aqui Eu posso voltar Aqui e editar Pra que dê Aquele efeito Dele entrando Dentro da Do aro Certinho Mas isso aqui É uma coisa Que tem que Ser bem devagar Mesmo Aqui no meu caso Por exemplo Eu posso até aproveitar Essa seleção aqui Vou dar um shrink Vou reduzir Aqui a altura Como vocês podem ver Aqui rapidamente Nós resolvemos Esse problema Certo E agora a gente vai Reduzir o tamanho Dessa rede Então vamos Pegar aqui o FFD 3x3 Vou pegar os Control Points Aqui Da base E do top E vou removê-los Aqui Vou reduzir Aliás Reduzir Puxar pra cima Reduzir mais um pouquinho Puxar pra cima Vou centralizar Aqui também Pra vocês verem melhor Cadê a rede? Tá aqui Aqui vou dar um Um giro aqui nela Ok E temos aqui A nossa rede Como vocês podem ver Aqui nós temos Uma rede estática Certo Temos a bola Aqui do lado Em proporção Com a imagem Aqui A bola Aparentemente Está no tamanho Correto Ela é um pouco Menor aqui Do que o aro Acho que eu vou Até aumentar Um pouquinho E temos aqui O nosso trabalho Concluído Bem pessoal Mais uma vez Como vocês viram Um assunto Bem delicado Mas que eu tentei Passar com o máximo De clareza possível Não sei se vai Ficar totalmente claro Mas se você Ainda tiver dúvida Logo abaixo do vídeo Você vai ter sempre Uma aba disponível Pra poder comentar Conosco E sanar as suas dúvidas E lembrando Mais uma vez O que eu falei Lá no início do vídeo Você que tem a modelagem Você que faz O seu modelo Conosco Poste na sua rede social Com a hashtag Tutoriais de FxTotal E assim você vai Compartilhar conosco Aquela coisa Que você aprendeu E ao mesmo tempo Nós vamos ficar Muito orgulhosos De ver Que você está aprendendo No mais Eu deixo um enorme Abraço a todos E aguardo vocês Na continuação Dessa vídeo aula Onde nós vamos fazer Toda a parte Da animação Desses dois objetos Dessa vídeo aula Onde nós vamos fazer Onde nós vamos fazer Onde nós vamos fazer Onde nós vamos fazer